Mesmo com a janela de transferências aberta, neste momento, o Inter até agora não anunciou nenhuma contratação. Somente saída de Charles Arangues. Outros negócios de saídas também já estão muito bem encaminhados. Casos de Vitão e Bustos, como já informei aqui, diversas vezes. E é inegável que ao contrário da janela do início do ano, quando o Inter fez grande investimento, trouxe jogadores de renome, essa vai ser um pouco mais humilde. Afinal, o Inter não bateu nenhuma meta orçamentária prevista para este ano. Foi fiasco atrás de fiasco e agora só sobra o Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer que não tenham coisas acontecendo. Recentemente, um nome foi oferecido para o Inter para a lateral direita. Trata-se do lateral Cédric Soares. Ele que também está na mira do Botafogo. O Botafogo quer contratar o jogador e foi oferecido ao Internacional. Caso tu não conheça, é um lateral de 32 anos de idade, com passagem pela seleção de Portugal, inclusive campeão da Eurocopa por Portugal, e que recentemente estava no gigante Arsenal da Inglaterra. Agora está sem clube. Está sem contrato com nenhum clube desde o dia 1º de julho. Então, um jogador que está livre no mercado. Se o Inter quisesse, não teria que pagar multa, não teria que pagar nenhuma rescisão contratual com qualquer clube. Então, diante dessa situação, o Cédric Soares foi oferecido através de intermediários para o Internacional. É um jogador muito experiente, não é mais um atleta jovem. Teve uma passagem recente, muito apagada pelo Arsenal da Inglaterra, mas é um jogador, como eu disse, muito experiente e muito rodado. Além disso, foi formado no Sporting de Portugal, também passou pelo Sophie Hampton da Inglaterra, recentemente pelo Arsenal. Então, é um jogador que tem muita bagagem. Repito, um jogador de seleção portuguesa. Mas, dada a situação financeira do Internacional, dado o momento delicado, afinal, hoje o Inter tem, e isso mostra no Portal da Transparência, de gastos com futebol, isto conta todas as categorias, mais de 20 milhões de reais por mês, o Inter acabou não, tocando em frente, acabou não querendo abrir uma negociação. Mas, é fato, Cédric Soares, lateral da seleção portuguesa, aliás, com passagem pela seleção portuguesa, campeão da Eurocopa 2016, agora estava na maior liga de futebol do mundo, foi oferecido ao Inter, mas o Inter não quis. A direção colorada sabe que o clube precisa de um outro lateral direito, o Gumalo saiu, o Bustos deve sair muito em breve, e que essa, então, é uma posição que, sim, precisa ser contratado, precisa vir algum jogador. Mas, devido à condição financeira do clube, atualmente, o Inter acabou não podendo dar prosseguimento, realmente abrir esta negociação, mesmo com o jogador tendo sido oferecido ao clube. Mas, se essa negociação não foi para frente, tem outra que está indo. Informação lá dos colegas do site Revista Colorada. E a Rimena, que o Inter já vem namorando há muito tempo, já tem interesse no jogador há muito tempo, agora, sim, está em uma negociação com o Internacional. Eu já vi informado por aqui algumas vezes de que o Inter já havia feito algumas sondagens pelo jogador, mas agora há uma negociação em andamento. Há, efetivamente, então, esta negociação, estas conversas. Deixou de ser somente uma sondagem. E a Rimena, que é um zagueiro que, atualmente, está no Cagliari, recém-renovou com o Cagliari e que todo mundo conhece pela seleção colombiana. Inclusive, foi um dos responsáveis por levar a seleção do seu país a final da última Copa América neste ano. Ele está lá no Cagliari, recém-renovou, mas tem esse interesse em sair. E aí tem algumas coisas importantes. O primeiro ponto, por que o Inter realmente agora está negociando com este zagueiro? Por que Vitão está indo embora? O Vitão já está decidido a deixar o Internacional, e como eu já falei diversas vezes por aqui, e sei que estou sendo repetitivo, ele já deve sair nessa janela de transferências. Com isso, o Inter quer um zagueiro que chegue para resolver o problema. Que chegue e não deixe dúvidas. Ah, será que vem para ser titular? Que era um cara que não deixe dúvida alguma de que chega a farda e é titular absoluto do Internacional. E venomina este jogador. Afinal, repito, é um jogador de seleção, que agora estava na final da última Copa América. Então, o Inter venomina um jogador muito importante, um jogador inquestionável para substituir Vitão como titular. Então, este é o primeiro ponto. Só que, como eu falei, ele recém-renovou com o Cagliari, lá da Itália. Então, o Inter deve desembolsar em torno de 1 milhão e 800 mil euros para tirar o zagueiro de lá. E aí, tu pode estar te perguntando, não, Lennon, mas tu está de sacanagem comigo. Tu acabou de dizer da situação financeira delicada do Inter. E agora pode pagar 1 milhão e 800 mil euros para tirar o Mina do Cagliari? Só que este é o ponto. Como falei, o Inter vê nele um investimento pontual. Um jogador incontestável e inquestionável. Um jogador titular de seleção e que ainda joga em alto nível. Então, vê e acredita que vale a pena fazer este investimento. Por isso, a negociação está acontecendo. Só que tem um outro ponto. O Mina pediu para o Internacional um salário na casa de 1 milhão de reais. É um salário alto. E o Inter acredita que consegue reduzir esse salário ali para a casa dos 750 mil, 800 mil reais por mês. Consegue baixar ali 200, 300 mil por mês. É do interesse do jogador voltar para o futebol brasileiro. E é do interesse do Inter contar com o jogador já a partir de agora. Então, agora tem este detalhe do valor que tem que ser pago ao Cagliari e também desta redução salarial. Repito, o Mina pediu em torno de 1 milhão de reais por mês para o Inter Nacional. Afinal, ele ganha bem lá no futebol italiano. O Inter, as pessoas que conversei envolvidas nessa situação, acreditam que o Inter consegue baixar ele para a casa dos 750 mil, 800 mil reais. É uma negociação que está acontecendo, está andando, mas ainda está muito em estágio inicial. E para essa negociação, o Inter tem um trunfo importante. Porque sim, a folha salarial colorada é altíssima. Está na casa dos 16 milhões de reais por mês. É um valor muito expressivo. Só que com a saída do Vitão, o Inter vai ter este dinheiro do salário que hoje o Vitão recebe para pagar grande parte do salário do Mina, que, repito, chegaria como alguém incontestável, inquestionável, titularíssimo. Hoje, o Vitão ganha no Inter 600 mil reais por mês. Se o Colorado conseguir baixar o valor para 800 mil reais, então, basicamente, adicionaria só 200 mil a mais nesta folha salarial para um jogador que é titular de seleção e que ainda está jogando em alto nível. Então, a direção colorada entende que este é um trunfo. Bom, o Vitão sai, o Inter ganha dinheiro da venda do Vitão, que pode ser utilizado e deve ser utilizado para comprar o Mina e também abate grande parte do salário do Mina com este salário que vai deixar de pagar para o Vitão. Então, tem todo um, digamos que um plano já elaborado para contar com o IR Mina já a partir dessa janela de transferências. Ao meu ver, zagueiraço. Joga demais. Não à toa, é titular da sua seleção. Vive um grande momento na carreira. Esteve agora, recentemente, na final da maior competição do futebol continental, a Copa América. Então, é um baita negócio. Torço que dê certo. É um nome que me agrada muito e que me traz confiança, principalmente. Que, de vez em quando, ainda fico meio inseguro com a zaga do Internacional. Mas o Mina, para mim, e eu concordo com a direção colorada, é um cara incontestável, inquestionável, que chega, farda e assume a titularidade. Mas, repito, é uma negociação que está em início. Está andando, mas ainda está em estágio inicial. E antes da gente encerrar esse nosso papo por aqui, eu quero o teu comentário. O que você acha dessa troca Vitão por Mina? Tu acha que o Inter melhora, caso aconteça? Piora? Ou, para ti, os dois são do mesmo nível? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do conteúdo, é colorado, não conheceu o canal? Tem vídeos diários por aqui com tudo o que tu precisa saber sobre o Internacional e também sobre o futebol no geral. Então, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!